Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriane, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o episódio número 57, do podcast Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina, aprende e quem aprende, aprende a fazer isso de um jeito melhor. A gente está no episódio 57. Se você é um assíduo escutador, sabe que este episódio está num sanduíche entre o episódio 56 e o próximo que vai sair sair o 58 e que esses três episódios estão tratando de experiências diferentes que eu tive em que todas o pano de fundo é a prática informada por ciência. No episódio número 56, que você não precisa escutar inteiro para acompanhar o 57, eu comentei a respeito do o fato da gente reproduzir coisas que lemos, inclusive em redes sociais ou na nossa prática clínica, como por exemplo dizer que fazemos prática informada por ciência, sem nunca ter lido ou ter tido contato direto com a literatura que é base, que é fundamento para, por exemplo, a prática baseada em ciência. E falei também do quanto que essa leitura científica exige de nós um esforço cognitivo maior, porque o nosso cérebro não foi preparado para lidar com números e dados muito concretos. O nosso cérebro, pela nossa evolução, ele gosta muito mais de histórias, de opiniões, o que é muito mais a linguagem do Instagram, das notícias, dos noticiários, de forma geral, e muito menos a cara de um artigo científico. Então o episódio número 56 tratou a respeito dessa importância de a gente entender o que é ciência, o que não é ciência, quando a gente está lendo, e do esforço que a gente precisa empreender para poder ter contato com a ciência e, de fato, ter opiniões próprias a respeito de materiais que são fontes originais de conhecimento. No episódio de hoje eu vou falar de uma segunda experiência minha, que foi ter escrito um editorial para a revista Movimenta, no qual eu tratei daquilo que seria necessário a gente fazer para causar uma mudança na prática clínica em direção a uma prática clínica realmente informada por ciência. Esse editorial foi um convite para eu falar um pouco a respeito dos aspectos de ensino-aprendizagem que levariam a essa mudança para uma prática clínica mais informada por dados de fato científicos, e, portanto, menos pseudociência, menos opinião de guru e mais dados mesmo que foram aí conferidos com algum controle de viés. E eu comecei esse editorial falando a respeito da questão de um contexto, por que a gente deveria ensinar a prática informada por ciência, e, se você nunca ouviu falar, acredito que você já tenha escutado falar, o público que passa aqui pelo podcast é um público que é antenado, né? Mas talvez você nunca tenha escutado falar. O MEC publica, junto com as opiniões de associações, principalmente associações de ensino ligadas às diferentes graduações que tem no Brasil, ele publica um documento que se chama Diretrizes Nacionais Curriculares para Cursos de Graduação. A gente tem uma específica para fisioterapia, para teó, para as diferentes profissões da saúde, mas, de forma geral, todas essas diretrizes nacionais curriculares para os cursos de graduação em área de saúde, elas têm alguns pontos comuns, e um deles é o fato de que essas diretrizes orientam a organização dos cursos de graduação para o desenvolvimento de habilidades e competências no profissional de saúde, que envolvem avaliar, sistematizar e decidir condutas mais adequadas para os seus pacientes, que são baseadas em evidências científicas. Ou seja, quando eu digo da necessidade de se ofertar um ensino, uma experiência de aprendizado, que leva o estudante a tomar decisões baseadas em ciência, eu não estou falando algo que é da minha cabeça, existe um documento nacional norteador disso, que, inclusive, é influenciado pelas associações de ensino, e isso é uma pauta comum a todos os cursos de graduação da saúde, que os profissionais de saúde possam tomar decisões baseadas em evidências científicas. E aí, um movimento que eu vejo muito nas redes sociais, no comportamento de quem não vivenciou a experiência de graduação, de ter sido treinado para fazer tomada de decisão baseada em ciência, é que as pessoas procuram conhecer ferramentas que identificam vieses ou confundidores nas pesquisas, nos artigos científicos. A maior parte das pessoas que seguem o podcast Aprender e Ensinar são pessoas da área da fisioterapia, então quase todo mundo já ouviu falar da escala Pedro, que é uma escala de avaliação, de controle de vieses em artigos de efetividade terapêutica, em RCTs da área de fisioterapia, começou como uma iniciativa na área da fisioterapia, e depois a escala, pela sua característica de avaliação metodológica, foi implantada para avaliar outros tipos de estudos que não só a efetividade das terapias, da fisioterapia. Mas o editorial que eu escrevi para a revista Movimenta começa justamente com uma pergunta a respeito disso. Será que saber dar um check lá na escala Pedro, identificar um vies ou um confundidor dentro de um artigo científico, é o suficiente para transformar a prática clínica para uma prática onde o profissional decide as suas condutas pautado em evidências científicas? Essa é uma pergunta de propósito, propositadamente para incomodar as pessoas. Será que dar o check nos 10 itens dos 11 da escala Pedro é suficiente? Porque não parece para mim, olhando de fora, ser suficiente. E esse não parece ser suficiente, ele tem um motivo. Uma coisa é a parte cognitiva, a identificação de um viés ou de um confundidor num artigo científico. E a outra coisa é o comportamento, o processo de tomada de decisão. E, de novo, eu não estou falando isso da minha cabeça. No editorial, eu comentei que saber identificar esses vieses, esses confundidores, é apenas uma parte do processo que pode levar o estudante ou um futuro profissional ou profissional formado a tomar decisões baseadas em evidências. A gente tem na literatura da área da educação um modelo que foi desenvolvido justamente para avaliar como que trainees, estudantes ou lifelong learners, os estudantes da vida toda, ou seja, você que já formou, que inclusive já fez uma especialização, como é que essas pessoas alteram os seus comportamentos diante de uma tomada de decisão, diante de um aprendizado que foi realizado. Então, o modelo se chama modelo de Kirkpatrick e ele é dividido em quatro etapas, tá? Que avaliam essa efetividade da aprendizagem justamente na transferência daquilo que é ensinado para aquilo que é oferecido em termos de resultado dessa aprendizagem. O modelo de Kirkpatrick, ele foi então desenvolvido para avaliar a efetividade do treinamento ou como respondem estudantes a um determinado treinamento de habilidades. Por que que é importante a gente falar deste modelo de Kirkpatrick? Porque ele avalia em que medida o treinamento afeta no comportamento e nas tomadas de decisão dos estudantes. Portanto, ele não avalia só se o estudante aprendeu ou não um determinado conteúdo, mas se ele, de fato, aplica esse conteúdo em alguma medida na sua prática e qual é o impacto desse treinamento, dessa habilidade adquirida sobre os processos que essa pessoa desenvolve, que ela realiza. Então, o modelo de Kirkpatrick, ele está, como eu disse, dividido em quatro tópicos, em quatro níveis e o primeiro nível de todos é o nível de reação. Ou seja, é o nível que avalia a percepção do estudante com relação àquilo que ele aprendeu, se foi uma sensação positiva ou negativa, e também em que o estudante julga se esse conhecimento tem ou não valor para ele de forma geral. E aqui eu já queria fazer um stop e comentar que uma coisa que eu percebo muito quando a gente está falando de experiências sistemáticas para a maior parte dos estudantes de saúde, disciplinas como a disciplina de metodologia e o trabalho de conclusão de curso, se você fizer um inquérito geral entre estudantes de ensino superior de escolas públicas, privadas, CTEFs, IEFs e tudo mais, você vai descobrir que muitos estudantes não têm uma avaliação positiva das disciplinas de metodologia e não têm uma avaliação positiva da experiência de ter feito um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, já no primeiro nível de avaliação do modelo de Kick-Patrick, a gente tem que parar para refletir o quanto que as experiências mais presentes de graduação, que são fundamentais para começar a desenvolver um comportamento de uso de informação científica, o quanto que isso não está sendo visto como positivo e valoroso para o estudante. Esse é um primeiro alerta. Eu sei que eu já falei disso em alguns outros episódios, mas eu queria dizer de que isso está numa ordem de hierarquia muito fundamental para que a gente chegue a um dia mudar o comportamento dos nossos futuros profissionais ou mesmo de quem já está trabalhando. O segundo nível de avaliação do modelo de Kick-Patrick é um nível que se chama aprendizagem e ele é o delta, a variação ou o acúmulo de conhecimento que um estudante tem a respeito de um determinado assunto. E, de novo, estou tratando estudante aqui, tanto os alunos de graduação quanto os de especialização e os lifelong learners, quem vai estudar para o resto da vida. Então, se você chegar para um estudante de graduação hoje e perguntar para ele o que ele sabe a respeito de análise de viés, prática baseada em ciência ou tomada de decisão compartilhada, qualquer conhecimento. O que a gente espera é que do primeiro ano de graduação para o último ano existe um acúmulo de conhecimento, um crescimento naquilo que o estudante está aprendendo. E a maior parte dos estudos científicos a respeito de aprendizagem, inclusive de aprendizagem de habilidades, competências relativas à prática baseada em evidência, eles param neste nível de avaliação do modelo de Kick-Patrick. Então, no máximo, avaliam como o estudante se sente em relação a esse conhecimento e, no máximo, avaliam aí o quanto que o estudante cresceu acumulou de conhecimento. Então, se o estudante não sabia fazer a escala, Pedro, e agora sabe, ele evoluiu no modelo de Kick-Patrick, mas isso está no segundo nível daquilo que o Kick-Patrick diz que é importante para a gente entender o impacto desta habilidade adquirida, de fato, na realidade profissional. Os outros dois níveis são níveis mais difíceis mesmo de serem acompanhados em estudos científicos e um deles é difícil de ser acompanhado especificamente dentro da graduação. O terceiro nível, perdão, é o nível de comportamento, que é o registro de processos que sofreram transformação ou que foram alterados a partir do treinamento. Então, se antes um estudante decidia usar uma determinada intervenção para a qual não há evidência científica, no final do treinamento ele tem que ter mudado essa decisão, esse comportamento, ele tem que decidir por uma coisa que tem evidência científica, que tem mais chance de ser efetivo para o paciente dele. E eu vou compartilhar uma experiência, eu estava dando aula prática de cinesiologia há umas turmas para trás e vi um estudante meu todo cheio de roxinho de ventosa. E eu perguntei quem fez isso com você? E ele falou assim ah, é meu mesmo, professora. Eu fiz um curso, aprendi. Aí eu ensinei para um colega e ele faz em mim. Então, para dor postural. E o que eu espero? Eu espero que esse estudante ao completar o curso de graduação, ele olhe para o seu kit de ventosa, sente de frente para o PubMed, procure evidências científicas, por exemplo, para essa coisa da dor postural, a dor mecânica de passar o dia todo sentado estudando, por exemplo, e ele seja capaz de encontrar a ciência disponível, os artigos científicos disponíveis, fazer um julgamento a respeito da qualidade deles e tomar a decisão baseada na evidência que estiver disponível neste momento da vida dele. Então, essa é uma alteração de comportamento. Eu espero que ao final do curso ele tenha o comportamento de busca, avaliação e decisão pela melhor evidência científica que estiver disponível no momento em que ele estiver fazendo a pesquisa. Certo? E esse nível também é possível da gente avaliar dentro dos cursos de graduação e até dentro dos cursos de pós, do tipo estrito senso baseada em prática. E aí tem um outro nível do modelo de equipétrico e esse é o mais difícil de ser avaliado que é a questão do impacto ou resultados do treinamento. A gente teria mais facilidade de avaliar esse tipo, esse nível do modelo, por exemplo, com estudantes de residência que passam dois anos com a gente e a gente pode inclusive ensiná-los a fazer uma gestão do serviço, da efetividade do serviço ou da satisfação dos pacientes ou dos resultados alcançados com uma determinada, com o estabelecimento de um determinado protocolo mais baseado em evidência. Então aqui a gente está falando de fatos observáveis e mensuráveis da implantação deste novo comportamento após o treinamento. ou então se a gente está treinando nossa equipe, eu sei que muitos de vocês que me escutam têm equipes, têm clínicas com uma série de colegas, será que se você oferecer um treinamento de tomada de decisão baseada em ciência, seus amigos definitivamente vão mudar, seus colegas de trabalho definitivamente mudarão esses processos e aí você consegue mensurar isso dentro da sua clínica? Esse é o quarto nível do modelo de kickback. Portanto, só ter sabido reconhecer num artigo científico se ele é Pedro 8, 9, 7, 6, não necessariamente diz que o nosso profissional está preparado para uma prática baseada em ciência. Certo? Portanto, avaliar comportamentos, impactos, resultados, exigem também que a gente esteja com o estudante no nível de cenário real de prática ou que seja a sua prática clínica e a gente tem que usar de dados mais objetivos da avaliação desse estudante, os supervisores têm que estar atentos à questão de esse estudante estar ou não tomando a melhor decisão, essa decisão estar ou não baseada em ciência e também a gestão de serviços e dados. a gente tem que controlar números e quando você está dentro da graduação ou dentro da pós tem alguém tomando conta dessa avaliação mas se você está na sua clínica você tem que estar fazendo isso de uma maneira autônoma e aqui quando a gente fala de avaliar isso na vida do lifelong learner a autoavaliação a gente sofre um negócio que chama viés de resultado e para quem não conhece eu vou recomendar esse livro chama a arte de pensar claramente do Rodolfo Dobelli ele tem uma revisão uma edição que foi editada de maneira ampliada com mais cinquenta vieses é um livro inteiro a respeito de quais são os vieses que a gente tem quando está observando o mundo como nosso cérebro nos engana e um deles se chama viés de resultado no qual a gente avalia a nossa performance de maneira retrospectiva para dar só um exemplo disso se a gente conversar o assunto agora é a copa do mundo se a gente conversar a respeito do 7x1 da Alemanha contra o Brasil retrospectivamente a gente consegue fazer um monte de avaliações do que podia ter sido feito diferente para o resultado que a gente teve mas a gente não consegue fazer isso no correr do processo então esse é só um dos vieses que pode impactar a autoavaliação do quanto os seus processos dentro da clínica estão sendo realmente baseados em evidência científica e aí você vai falar assim poxa Ana então quer dizer que como lifelong learner eu não tenho como avaliar o impacto do que eu estou aprendendo ou como lifelong learner e especificamente a respeito de prática baseada em evidências eu não vou conseguir avaliar se a minha clínica melhorou os seus processos na verdade não na verdade você consegue mas você tem que adotar uma postura científica você tem que coletar dados de maneira intencional e sistemática e nem todo mundo foi treinado para isso e aí a gente volta na importância do treinamento do letramento científico de estudantes de graduação e no quanto é uma bobagem a gente continuar insistindo que prática e ciência são coisas diferentes então quando a gente está falando de controlar dados dentro dos consultórios para avaliar se a gente realmente está tomando decisões baseadas em ciência é muito importante a gente lembrar que há a possibilidade de existir uma mudança no financiamento da fisioterapia para mudança essa mudança vai implicar em não receber mais por atendimentos mas sim por resultado e isso significa que você pode fazer 10, 20, 30, 40 sessões mas você precisa entregar um resultado para o paciente e nesse momento você vai ter que gerenciar dados e talvez nesse momento observar se você está pautando as suas decisões clínicas na melhor chance de melhora do seu paciente vai ter um peso muito grande e dessa forma o que a gente todo mundo vai ter que tomar um norteamento baseado em ciência acúmulo de dados dados de fontes seguras controle de vieses nesses dados e a minha recomendação é não espere o modelo de financiamento mudar comece a mudar hoje e aí você fala assim ah tá mas você acabou de dizer que é muito difícil fazer isso como uma autoavaliação e eu fiquei pensando várias estratégias para falar para você que não é um aluno de graduação e está me ouvindo talvez uma delas seja se organizar em pequenos grupos coletivos comunidades de colegas onde vocês trocam experiências mostram seus dados compartilham os seus dados e talvez estrategicamente isso seja mais fácil de ser feito dentro da própria clínica mas eu acredito que que em muito breve pessoas que têm formação em pesquisa por exemplo mestres doutores terão que trabalhar como consultores para clínicos fornecendo essa base de conhecimento de pesquisa para que cada clínica tenha uma consultoria externa um olhar externo de avaliação sobre seus dados para de fato avaliar o impacto e o resultado que treinamentos continuados tenham sobre a equipe eu sei que não é um cenário tão legal de ser pintado mas eu realmente acho que é muito difícil fazer uma autoavaliação do seu negócio sem abrir dados estratégicos com outros colegas de outras clínicas e talvez a consultoria de um mestre de um doutor seja uma saída interessante se eu tivesse uma clínica e tivesse vendo essa mudança de financiamento tão próxima de mim eu estaria tomando a frente de começar a sistematizar a coleta de dados de impactos e resultados da minha clínica e eu estaria já me consultando com alguém que tem informação de pesquisa para me ajudar nisso posso estar sendo muito vanguardista mas essa é a mensagem que eu queria dizer para quem é lifelong learner para quem é dono de clínica e não tem alguém que está fazendo a gestão deste processo de prática informada por ciência tá bom? Agora mais importante ainda e tem vários pontos importantes aqui eu já devo ter falado a palavra importante 52 vezes quando tudo é importante nada é importante mas antes da gente pensar na prática clínica e aqui vai a minha conversa de volta para os professores tem uma fase inicial de percepção e acúmulo de conhecimento e é um enorme desafio para os professores fazer esse tipo de organização dos seus conteúdos para criar condições positivas e sistematizadas de aprendizado no qual os estudantes tenham a oportunidade não só de acumular conhecimento mas também de saber categorizar organizar enquanto estão treinando habilidades de aplicação avaliação inovação planejamento e tomada de decisão baseada em evidência a gente tem muitas formas de fazer isso do ponto de vista pedagógico mas para todas exige que o corpo docente tome decisões dentro da sua própria sala de aula ajudados ou não pela instituição para que a gente consiga sair de um modelo hoje de slides com conteúdo passo a passo para experiências de aprendizado na qual o estudante se vê diante de diferentes dilemas da prática real do cenário real da prática como é por exemplo um paciente que não aceita melhor o tratamento que está apontado como melhor evidência científica como maior chance de dar efetividade esse é um dilema que só se vive no cenário real da prática e que um slide passo a passo de protocolo não ensina o estudante lembrando que da aula expositiva tradicional com menos interação ao estágio o cenário real da prática diante do paciente todas as oportunidades de ensino são importantes então tudo tudo é importante fazer uma aula expositiva muito boa é importante mas o estudante ao longo no curso do currículo e entenda currículo o curso todo inteiro ele tem que ser exposto a oportunidades nas quais ele vai viver o desafio da prática baseada em evidência o desafio da tomada de decisão compartilhada do nível socioeconômico baixo da dificuldade de ensinar o paciente da baixa da adesão todas essas coisas confrontam o conhecimento que está ali no paper e a gente tem em geral um ano uma carga horária limitada de experiências no cenário real da prática e o cenário real da prática é a hora de exercitar a implantação o acúmulo de conhecimento as reações positivas acontecem antes então o professor tem que pensar em como ele pode organizar as experiências de ensino para que por exemplo as disciplinas de metodologia e de TCC não sejam encaradas como coisas que não tem valor ou são desagradáveis para os nossos estudantes então a gente tem muita forma muita forma de criar essas experiências tá então tomando como premissa que o treinamento em pesquisa é importante para todo profissional de saúde e que a integração entre pesquisa e educação formação pode ter essa abordagem que vai melhorar a chance dos nossos futuros profissionais fazerem uma prática baseada em evidência eu quero dizer para vocês que tem um negócio que chama ambiente de aprendizado baseado em pesquisa então uma coisa é prática baseada em evidência prática baseada em evidência ela se preocupa em ter um profissional que vai usar as melhores evidências científicas de estudos que tem alto controle de viés e que é centrado na experiência do profissional e nos valores naquilo que o paciente também quer para a saúde dele isso é prática baseada em evidência a outra coisa é a educação baseada em pesquisa e outra coisa é o ambiente de aprendizado baseado em pesquisa uma educação baseada em pesquisa ela consiste em ofertar experiências para o estudante na qual a pesquisa está presente o tempo todo seja por meio do engajamento real num processo de pesquisa como é o caso da iniciação científica seja na oportunidade de buscar na ciência formas de resolver problemas então um ambiente educacional baseado em pesquisa ele oferta tanto a experiência de vivenciar a pesquisa e gerar conhecimento quanto a uso da informação da pesquisa ali no ensino das diferentes disciplinas são coisas são coisas diferentes ambiente educacional baseado em pesquisa fazer um projeto científico ter uma educação baseada em pesquisa fazer prática baseada em evidência cada uma dessas coisas tem conceitos e o ambiente educacional baseado em pesquisa é um grande guarda-chuva para tudo isso e aqui vocês viram que eu já mencionei a disciplina de metodologia eu já mencionei a iniciação científica eu já mencionei o trabalho de conclusão de curso e vários de vocês já me ouviram mais de uma vez dizer da importância fundamental que um trabalho de conclusão de curso tem como a oportunidade sistemática mais presente no curso ou que está em maior frequência nos diferentes cursos de graduação como o primeiro contato com ciência que os nossos estudantes terão então eu não vou falar de novo sobre o quanto eu acho TCCs importantes mas eu vou sim falar de uma revisão sistemática uma revisão sistemática sobre educação baseada em pesquisa dentro desse guarda-chuva do ambiente educacional baseado em pesquisa a educação baseada em pesquisa a oferta de oportunidades do estudante ter contato com pesquisa em vários pontos e para você ter uma ideia de como esse assunto é importante tem revisão sistemática deste tópico em especial exclusivamente para alunos de fisioterapia e terapia ocupacional porque quando eu falo de revisões sistemáticas em educação de saúde as pessoas imediatamente pensam em dados que vêm de estudos de estudantes de enfermagem e medicina que são os cursos mais tradicionais e onde está mais concentrada a pesquisa em educação das áreas das profissões de saúde mas a questão da educação baseada em pesquisa é tão fundamental tão relevante que tem uma revisão sistemática só para fisioterapia e terapia ocupacional e aí você vai pensar então deve ser daquelas revisões vazias que tem três, quatro artigos não eles têm um universo grande inicial de pesquisa e aí eles usam esses conceitos que eu acabei de falar de ambiente educacional de educação baseada em pesquisa e prática baseada em evidência e eles chegam a 27 estudos publicados entre 1999 e 2021 é uma revisão de 2022 publicada em 2022 esses estudos que eles selecionaram foram desenvolvidos na Noruega Canadá África do Sul Austrália Reino Unido Estados Unidos Nova Zelândia Irlanda Taiwan Itália e Irã só exclusivamente com estudantes de fisioterapia e terapia ocupacional infelizmente não tem nada da América do Sul nessa revisão mas eu achei esse estudo muito bacana porque desde a introdução ele tem esses conceitos para a gente entender melhor o que que é esse ambiente educacional o que que são as experiências de ensino ofertada no currículo e o que é prática baseada em evidência dentro do currículo educacional e esses autores então usam um modelo para definir todas essas coisas que é o modelo de vou chutar o nome não sei é H-U-E-T pode ser RUT pode ser U-T pode ser U-E então o nome é H-U-E-T para determinar né o que que é o ensino baseado em pesquisa e esse ensino segundo a definição desse artigo é o ensino que inclui o ensino baseado em pesquisa e o ensino liderado por pesquisa o ensino baseado em pesquisa é quando o aluno está diretamente envolvido em tarefas de pesquisa que é o caso das iniciações científicas ou TCCs quando são devidamente orientados e realizados pelo estudante né que o professor orienta e o estudante não compra esse TCC em algum site ou não pega de algum TCC antigo troca os nomes ou que o orientador está definitivamente engajado na orientação desse estudante e o ensino liderado por pesquisa ou conduzido por pesquisa é aquele onde o professor em sala de aula dentro dos estágios ele usa sistematicamente pesquisa tanto para informar o ensino quanto para ensinar o aluno que ele consegue ele mesmo buscar essa informação então o ensino conduzido ou liderado por pesquisa dentro do ambiente educacional baseado em pesquisa é esse modelo que definitivamente integra dentro das disciplinas a pesquisa e o ensino para vocês terem uma ideia de como é simples isso um professor de uma disciplina aplicada vai lá dar um caso clínico que pode inclusive não ser um caso real e pede para o estudante encontrar revisões sistemáticas ou guidelines baseados em ciência que destinem para ele quais são as melhores opções de tratamento ah Ana isso eu faço é mas só isso não é um ambiente educacional baseado em pesquisa tá ou só isso não é toda a possibilidade da educação baseada em pesquisa muitos professores de instituições públicas é conseguem ofertar esse essa educação baseada em pesquisa porque inclusive tem laboratórios tem acesso a bolsas de iniciação muitos professores de instituições de ensino privado se esforçam de maneira gloriosa heroica e admirável para conduzir dentro de sala de aula algumas experiências de ensino conduzido por pesquisa e a gente tem que louvar todas as pessoas que se esforçam de alguma maneira para conduzir a profissão nesse nível de formação o que eu quero comentar é que tem nesse artigo inclusive falando né a questão do que seria ideal para construir esse ambiente de ensino baseado em pesquisa então são alguns pontos fundamentais por exemplo ter um um planejamento de currículo então a grade curricular do primeiro ao último ano do curso ser pensada e também o conteúdo das matérias serem pensados visando que o estudante desenvolva habilidades específicas próprias do letramento científico então próprias de desenvolvimento de pesquisa né estar envolvido numa coleta de dados uma análise de dados mas também ler artigos científicos ter conteúdos em sala de aula que são relativos à filosofia da ciência para entender porque que a escrita científica é diferente de um post de instagram é ter disciplinas de metodologia da pesquisa científica ter experiências positivas na aplicação do conhecimento científico sempre que possível participando de maneira direta de projetos de pesquisa além dessa desse cenário ideal de organização do currículo para ser esse ambiente baseado em pesquisa ele fala da importância dos docentes terem formação estrito senso e que de preferência a maior parte dos docentes pudessem ser doutores agora mesmo em países muito desenvolvidos essa realidade em termos de obrigatoriedade em termos de legislação não existe de que a maior parte dos professores sejam doutores então em vários países é comum esperar que pelo menos 25% do corpo docente de curso de graduação sejam doutores na Noruega ele traz esse dado que na Noruega 20% dos docentes dos professores que estão lecionando em bacharelado tem doutorado ou um título equivalente ao doutorado e aí eu fui atrás de algumas informações do Brasil bem ao estilo do episódio número 56 fui atrás dos números né então eu fui ao MEC que é o portal do MEC primeiro para entender porque isso mudou algumas vezes ao longo dos anos as diretrizes nacionais da educação mudaram e hoje o que está vigente lá no artigo 52 das diretrizes para o ensino superior é que para ser uma universidade o que caracteriza uma universidade além de ter produção intelectual é ter um terço do corpo docente pelo menos com titulação entre mestres e doutores e que além disso um terço desse corpo docente esteja trabalhando em tempo integral justamente para consolidar esse grupo de docentes dentro da universidade lembrando que isso não tem um overlap um terço tem que ser mestre e doutor mas a universidade pode não necessariamente contratar esse um terço em regime integral e aí eu fui então para dizer bem essa é a lei mas o que acontece fui olhar o censo da educação superior de 2021 que é o último que a gente tem lembrando que esses dados foram coletados durante a pandemia tá e nesse nesse censo eu fui na tabela abri a tabela do percentual de docentes em exercício com estrito censo e peguei em especial a tabela é enorme tem os dados gerais do país depois tem por área de conhecimento instituição pública e privada eu fui direto lá nos dados da área de saúde e bem-estar é assim que tá dividido lá então quantos por cento dos docentes da área de saúde hoje tem título de mestre e doutor no censo 2021 da educação e o que que eu descobri descobri que 81.2% dos professores tem ou mestrado ou doutorado dentro dos cursos de saúde que estão em universidades centros universitários públicos ou privados nos IEFs nos CTEFs ensino presencial híbrido ou remoto esse é o todo tá 81% do corpo docente de cursos superiores da área de saúde são ou mestres ou doutores e aí quem puxa a média nacional são as instituições do tipo universidade federal onde 91% dos docentes tem um título de estrito sendo que 77.7% são doutores em termos da média nacional a média de doutores em instituições de ensino superior universidades federais área de saúde ela é maior a gente tem mais do que a média nacional nesse conto então é 91% das federais mas no país como um todo é 80 e pouquinho quase 89 e ela também tem 3% mais de doutores do que no país todos os cursos em geral e 5% menos de mestre ou seja a concentração maior de doutores mesmo nessas universidades federais e aí nas instituições de ensino superior privadas que é um outro ponto importante da gente comentar 77% tem título de mestre ou doutor então comparado a média total de todas as universidades 81% ponto 2 mestres e doutores considerando tudo privados e públicos 77% nas privadas ou seja não está ruim certo e aí a média esperada que está no artigo que é 20% de doutores mesmo nas privadas as privadas da área de saúde tem 34 ponto 2 por cento de doutores eu não consegui a informação se esse corpo titulado mestre doutor está empregado em regime integral mas existe uma chance boa de que sim que uma parte desses mestres e doutores estejam dentro das instituições trabalhando de maneira integral em contato o tempo todo com os estudantes ok então comparado a Noruega a gente está bem agora se isso está garantindo que a prática que vai ser realizada por esses profissionais seja baseada em ciência isso é outra conversa totalmente diferente então vamos lá idealmente idealmente temos um número de professores com nível estrito senso que tem experiência que sabe o que é pesquisa eu não tenho dados sobre o planejamento curricular como que os cursos de saúde planejam que os estudantes tenham esses conteúdos de filosofia da ciência de metodologia experiência com pesquisa ou aplicação de conhecimento científico durante a sua formação e uma terceira coisa que o artigo fala que seria ideal para transformar esse espaço de aprendizado num espaço onde a gente tem mais chance de chegar ao ambiente educacional baseado em ciência é o apoio ao docente é justamente ter capacitação para que o docente saiba realizar estratégias de sala de aula e de cenário real de prática na qual há integração entre a pesquisa e o ensino na maior parte do tempo então não é só uma questão também de capacitação mas de ajustar a quantidade de conteúdo e a grade curricular esse esse é a maldição do conhecimento quanto mais especialistas somos mais a gente acha que os detalhes são importantes e na fundamentação na graduação e mesmo nas especializações a gente tem que fazer uma curadoria da quantidade do que vai ensinar para que a aula não vire uma grande palestra monólogo onde só o professor fala o que ele acha importante e o estudante não tem espaço para aplicar para refletir para tentar errar e a grade curricular também precisa ser organizada então não é só um treinamento docente mas o estudante precisa de área verde ele precisa ter tempo da graduação que ele não está fazendo nada por quê? porque uma coisa que é fundamental para que o estudante aprenda a ciência é ter tempo de reflexão estudantes que estão em cursos noturnos trabalhando durante o dia eles têm menos tempo para refletir a respeito daquilo que estão aprendendo e mesmo quem está no regime integral se não tiver espaço não tem tempo é só sala de aula sala de aula e prova sala de aula e prova isso não favorece o estudante a ter tempo de digerir entender criticar refletir mesmo certo e aí a última etapa daquilo que esse artigo diz que é fundamental para que a gente tenha esse ambiente educacional é envolver o estudante de maneira direta em pesquisa e investigação de preferência desde o primeiro ano e segundo esse artigo isso inclui habilidades de informática uma alfabetização no uso de redes de redes de computadores para encontrar as informações e também oportunidades fora da sala de aula como palestras seminários workshops journal clubs como é o hidden e é por isso que o episódio 58 será sobre o hidden sobre um journal club e ainda que o estudante possa fazer colaborações em pesquisa discussões de caso clínico exames discussão de exame trabalhos trabalhos em pequenos grupos aprendizado em equipe análise de estudos de caso e tempo de estudo individual tudo isso deveria compor o envolvimento do estudante com pesquisa nessa integração entre ensino e pesquisa então quais são só para fazer um resumo as quatro as quatro os quatro destaques que esse artigo traz a respeito de como melhorar esse ambiente ou como criar esse ambiente educacional primeiro ter um planejamento curricular do início ao fim da experiência de ensino do estudante ele ter oportunidades de estar em contato com o que é pesquisa e ciência ter docentes que tem essa formação em pesquisa e ciência para poder saber conduzir o estudante dentro disso ter também a questão do apoio a capacitação docente integrada com essa grade curricular que permite que o estudante possa ter experiências com pesquisa e envolver o estudante não só dentro da sala de aula mas em várias oportunidades onde a pesquisa e a ciência são importantes o que é legal de destacar desse artigo é que a gente tem pouquíssimas pesquisas a respeito do ambiente educacional baseado em pesquisa enquanto tem bastante pesquisa a respeito da prática baseada em evidência e isso não acontece só para fisioterapia isso acontece para todas as profissões de saúde em geral mas para fisioterapia e terapia ocupacional como é o caso do artigo aqui é o que menos a gente tem informação sobre o que seria o impacto desse ambiente educacional na formação tá bom o que mais tinha nessa pesquisa nessa revisão sistemática que agora já caminhando aí para o final do nosso podcast é que eles perceberam nesses 27 artigos que eles levantaram quatro pontos que foram destaque para eles em relação ao que é feito dentro desse desse pensamento de ambiente educacional então todo mundo que eles revisaram esses 27 artigos falavam principalmente de ensinar prática baseada em evidência então a importância que a gente ainda sente muito que o estudante no Brasil não passa por um treinamento para prática baseada em evidência mas isso em termos de literatura e nesses países que eu citei anteriormente isso tá presente se vocês pegarem os currículos do Brasil a palavra a expressão prática baseada em evidência vai aparecer em vários também então dizer que ensina o estudante a fazer prática baseada em evidência é algo que é o mais presente dentro dessa ideia do ambiente educacional baseado em pesquisa mas apareceu também a questão de ter estratégias de melhorar de melhorar o currículo para incluir o conteúdo de prática baseada em evidência o Journal Club apareceu em um dos estudos apenas para curso de terapia ocupacional e o outro tópico que apareceu foi a possibilidade do estudante estar engajado dentro de pesquisa de fato ou seja as iniciações e os trabalhos de conclusão em que o estudante fez pesquisa portanto as iniciativas de capacitação docente a organização de currículo o tempo de dedicação dos professores nada disso apareceu na revisão sistemática e são possibilidades da gente estar pensando em construir esse ambiente que vai formar estudantes com maior chance de ter comportamentos relativos a tomada de decisão diferentes e mais pautados em ciência e aí lógico a gente está falando esse tempo todo desse raio desse comportamento então ter esse comportamento exige que o aluno graduando e o lifelong learn tome e implemente a decisão de fazer uma prática de resolver os problemas do dia a dia dos seus pacientes que sejam primeiro num ponto de vista bem racional bem cognitivo fundamentado por ciência no plano mais da ideia mas depois que ele efetivamente consolide a sua prática clínica usando essa informação então são dois níveis diferentes saber os viés do artigo e definitivamente fazer uma prática baseada em evidências são coisas muito diferentes se a gente for ser bem assim bem purista dentro da perspectiva da pesquisa em si então só para ir completando finalizando esse episódio treinar habilidades cognitivas de mais alto nível de nível mais superior exige que o docente crie as oportunidades de ensino desde a sala de aula e não deixe para fazer isso exclusivamente nos estágios e que a gente tenha estratégias de criar ambientes educacionais e não só ensinar prática baseada em evidência que os nossos slides de conteúdo passo a passo as nossas opiniões pessoais a respeito de qual é a melhor solução para um caso clínico que isso tudo seja deixado mais de lado e seja ofertada por exemplo oportunidades de ensino na qual o estudante é obrigado a procurar o conhecimento e que ele saia de um lugar aonde é valorizado o ensino que se avalia por questões de múltipla escolha treino exclusivamente de memorização e se você quiser ouvir um pouco a respeito disso você é professor você é um lifelong learner e ficou curioso no episódio 31 o episódio que fala sobre o pensamento crítico reflexivo eu falo várias vezes a respeito do quanto as nossas oportunidades de ensino hoje estão muito longe de serem oportunidades aonde o estudante desenvolve o pensamento crítico reflexivo e o episódio 57 vem mostrar que talvez o que a gente hoje está achando que está fazendo e está abafando que ensinar a prática baseada em evidência também não é suficiente para mudar o comportamento dos nossos estudantes para ver valor para decidir definitivamente usar a ciência na prática clínica e para encerrar mesmo esse episódio porque eu não quero comentar mais do editorial eu quero que vocês leiam o editorial assim que ele for publicado eu queria te fazer uma pergunta e ela é realmente para ser desconfortável você já provou a pensar a quem interessa que a gente forme profissionais de saúde que não são treinados em ciência quando a gente escuta discursos do tipo vamos acabar com o TCC vamos extinguir a disciplina de metodologia vamos ensinar escala Pedro para os nossos estudantes vamos vamos fazer aqui um TCC de revisão de literatura não precisa ser uma revisão sistemática não é uma revisão analítica narrativa a quem interessa esse tipo de coisa quem ganha se o profissional de saúde sai da universidade sai de um curso de graduação sem saber ciência eu vou ficar com essa pergunta eu vou deixar para você essa pergunta e eu vou deixar para você responder ou lá no youtube onde você pode assistir esse episódio no qual eu estava lendo meu roteiro meus olhinhos ficaram circulando para vários lugares aqui ou no reels que sai junto com o episódio lá no instagram do fisinho ortopedia e no meu ou ainda né para quem aí é muito feliz de conseguir estar escutando no seu escutador de podcast e deixar comentário e tal se quiser também pode deixar por aí mas principalmente se você acha que essa pergunta tem resposta me escreve eu quero ouvir porque eu eu acho que eu sei a quem interessa esse tipo de formação rasa sabe e eu quero ouvir de você gostou desse episódio tá achando que o episódio 56 57 vem aí causar um tumultinho em você nos seus colegas e nos professores avalia esse podcast com 5 estrelas para quem passar por aqui ver que tem um conteúdo legal que vale a pena escutar o aprender e ensinar e todos os podcasts do portal Fizinho Ortopedia e eu vejo você no 58 no episódio que eu vou contar como foi para mim a experiência de conduzir 10 encontros de um journal club endereçado forçado diretamente para os lifelong learners para quem está na prática clínica e que fica aí sem a gestão de alguém para tomar conta da experiência de aprendizado eu vejo você no episódio número 58 um beijo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti